Mercado Big Oferta Supermercado Big Oferta Nossa família cuidando da sua família Nesta segunda e terça Açúcar refinado união, quilo dois e cinquenta e oito Café pilão, duzentos e cinquenta gramas, quatro e quarenta e cinco Leite quartal, litro integral, três e noventa e oito Rosquinha de coco ronjeiro, trezentos gramas, dois e trinta e nove Detergente líquido minuano, quinhentos ml, um e setenta e seis Promoções válidas para esta segunda e terça Ou enquanto durarem os nossos estoques Mercado Big Oferta